É possível diminuir o peso de uma coisa sem arrancar nenhum pedaço dela. Graças ao carinho de vocês, eu posso agora fazer esse experimento aqui no canal. Eu tenho aqui uma balança e ela mede o peso, né? Observem aqui que eu tenho um monte de bolinhas de gude. Esse vai ser o nosso peso, eu vou colocar aqui em cima. E ele está marcando 618. Agora observe que eu posso diminuir esse peso apenas inclinando a balança. Olha lá, não está mais 618. Eu consigo deixar aí só 600. Está vendo? 602. E para onde foi aquele outro peso da coisa, né? Era 618, sumiu 16, ficou só 602. Para onde foi a outra parte do peso? Isso acontece porque na Terra a gravidade só tem uma direção. Ela só puxa as coisas de cima para baixo. Então se eu entorto um pouco a coisa, a gravidade não vai puxar mais ela totalmente. E na física, a coisa chamada força tem três partes. Direção, tamanho, que é o mesmo módulo, e sentido. Por isso, em alguns casos, eu mudando só a direção, ela está de cima para baixo. Se eu mudar de um lado para o outro, a força também aumenta. Então é isso que acontece na balança. Eu estou entortando, estou mudando a direção. Ou seja, a força que é pequenininha pode ficar muito maior ou menor. Dependendo da mudança de direção que você faz.